Olá, eu sou o Tony Bellotto dos Titãs e eu vou fazer uma homenagem aqui aos lavradores e trabalhadores da terra e ao pessoal do ICA, que está dando essa grande força para todos nós nesse momento angustiante de pandemia. Música Dizem que guardam um bom lugar pra mim no céu, logo que eu for pro Beleléu, na minha vida só eu sei como guiar, pois ninguém vai me ouvir se eu chorar. Mas enquanto o sol puder arder, não vou querer meus olhos escurecer, pois se eles querem meu sangue, verão o meu sangue sendo o fim. E se eles querem meu corpo, só se eu estiver morto sozinho. Meus inimigos tentam sempre me ver mal, mas minha força é como o fogo do sol, pois quando pensam que já estou vencido, é que meu ódio não conhece o perigo. So as soon as the sun will shine, I'm gonna get my shirt, now watch mine. The hearty they come, the hearty they fall, one and all. The hearty they come, the hearty they fall, one and all. The hearty they come, the hearty they fall, one and all. 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 Obrigado.